Seis horas e quarenta e sete minutos, mais uma notícia. Nesta nossa uma hora de expresso, o governo está preparando um novo decreto que reduz o imposto sobre produtos industrializados. A publicação deve ser feita ainda nesta semana, mas já temos essa informação. Por que ela apura o tempo inteiro? Apura que é uma palavra bem jornalística, né? Mas basicamente está sempre atrás das informações ali no celular, é uma loucura. E a consequência é trazer essas informações para a gente aqui no estúdio. Bem-vinda, apuradora maravilhosa. Apuradora é correr atrás da notícia, né, Elisa? É, fica sempre atrás da notícia, né? Ela é maravilhosa nisso. Nos conte, por favor, Raquel, de que maneira isso deve ocorrer? Deve ser publicado, então, nesta semana ainda. Elisa, está um enorme embate entre a indústria, o STF e a equipe econômica aí neste meio sobre o IPI. Você vai lembrar, o governo Jair Bolsonaro, há uns meses atrás, editou um decreto reduzindo, primeiro em 25%, depois em 35% o imposto sobre produtos industrializados. O ministro Alexandre de Moraes vetou, ele deu uma liminar cancelando, alegando que isso estava afetando a competitividade da Zona Franca de Manaus. Aí o governo veio com um segundo decreto, retirando uma parte dos produtos que são feitos na Zona Franca de Manaus para aí não ter nenhum problema com aquela região. Só lembrando que você já explicou aqui, Raquel, é porque aquela região tem um benefício diferente quando a gente fala de imposto, né? A Zona Franca de Manaus não paga IPI. Então, no momento em que você reduz o IPI para o Brasil inteiro, você automaticamente está reduzindo um pouco a competitividade da Zona Franca de Manaus, embora esteja aumentando a produtividade da economia como um todo. Pois bem, Moraes deu um segundo, uma segunda liminar cancelando também esse decreto. E aí houve uma gritaria danada da indústria, teve manifesto nos jornais reclamando da decisão de Alexandre de Moraes e o governo federal vai falar, então tá bom, vai vir com um terceiro decreto essa semana, aí retirando vários produtos, vai dar 98% dos itens produzidos na Zona Franca de Manaus, vão ficar de fora 125 produtos para tentar implementar esta redução do IPI. Tem uma batalha política em torno disso, né, Elisa? O Partido Solidariedade está pedindo, está fazendo pressão sobre o STF para que essa medida não saia, para gerar ganhos ali para os candidatos que estão concorrendo no Amazonas e o governo federal em contrapartida quer fazer essa redução para ajudar o presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial e também para dar mais competitividade à indústria. Então nós vamos lá para um terceiro decreto da equipe econômica, vamos ver como é que reage o ministro Alexandre de Moraes. Tá aí toda apuração de Raquel Landim, que já nos trouxe aqui ao vivo no Expresso, até já, acho que a gente deve se falar daqui a pouco, como sempre, a gente gosta de ficar puxando Raquel aqui para os assuntos, entra um assunto novo, a gente a puxa de volta. Obrigada, Raquel.